Poemia, aqui me tens de regresso Num fora de série de 1971, foi um álbum que marcou época por selar as pazes entre Teixeirinha e o apresentador Flávio Cavalcante, que sempre quebrava seus discos em seu programa Um Instante Maestro, na TV Tupi, tanto que aparece na capa apertando a mão do cantor. Nesse, o jornalista assina o prefácio e escolhe as músicas de seu repertório. Sertaneja, se eu pudesse, e papai do céu me desse o espaço pra voar É o segundo disco que ele grava outros compositores, incluindo os clássicos românticos Vingança de Lupicínio Rodrigues, A Volta do Boêmio de Adelino Moreira, Sertaneja de René Bittencourt, Caminhemos de Rivelto Martins E ainda a toada Tristeza do Jeca, um estandarte sertanejo Este álbum também foi editado em Portugal e na Venezuela Nesta viola eu canto e gemo de verdade Cada atuada representa uma saudade Nesta viola eu canto e gemo de verdade A CIDADE NO BRASIL